Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos, jornalismo e credibilidade. Quem viveu a política brasileira ao longo dos últimos 30 anos, deve se lembrar dos bordões. Fora Sarney, fora Collor, fora Itamar, fora FHC. Sabem quem inventou esse tipo de manifestação? O PT. Quem mais se manifestou pelo impeachment do presidente Collor foi o PT. Você sabe por que hoje o Partido dos Trabalhadores considera esse tipo de manifestação como golpe a lamar? Isto é uma gigantesca contradição. Mas eu não considero só contradição, não. Considero como cinismo, descaramento e falta de vergonha na cara. Gente, pelo amor de Deus, talvez um ou outro ouvinte pode querer achar que o comentarista ou a central de Rádio Brasil, que produz o Rádio Fatos, tenham algum interesse em falar contra o PT. Não existe partidarismo aqui, mas não existe mesmo. Assim que a Operação Lava Jato ou outra qualquer que surgir descobrir ladrões no PSDB, no DEM, no PMDB ou em qualquer outro partido, nós vamos baixar o sarrafo aqui e vamos querer que os bandidos sejam colocados na cadeia pelo Sérgio Moro ou por qualquer outro juiz que venha aparecer para agir corajosamente e eticamente como ele. A gente fala muito sobre o PT aqui porque, primeiro, o país é governado por ele. Segundo, pelo excesso de burrices, incoerência e arrogância desse partido. Vejam bem essa questão. Quem vem acompanhando a política brasileira nos últimos 30 anos se lembra muito bem do Fora Sarney, Fora Collor, Fora Itamar e Fora FHC. O Brasil inteiro viu as manifestações promovidas pela CUT e outras centrais sindicais com faixas estampando isso o tempo todo. Sabem quem era o partido que promovia isso no passado, com uma intensidade e uma pressão enorme? Era o PT. Exatamente, isso mesmo. Era o PT. Só que ele fazia isto, mas nunca disse que era golpe. Houve o processo de impeachment do Fernando Collor. Você sabe qual foi o partido que mais fez manifestações de ruas, mais pintou faixas, bandeiras e cartazes pedindo impeachment do Collor? Foi o PT. Exatamente o PT. Que na época nunca usou este argumento de que pedir afastamento de um presidente da república era golpe. Agora me responda, meu caro ouvinte, me responda com toda sinceridade. Por que quando se fala em impeachment da presidente hoje, o PT e seus adeptos alegam que é golpe? Por que quando ele fazia com os outros no passado, não era golpe e agora é? Tem outro detalhe histórico a observar. O PT, com suas centrais sindicais e grupos simpatizantes, sempre fizeram passeatas e manifestações de rua e nunca nenhum outro partido político tentou impedir que ele fizesse. Fez qualquer campanha contra o seu direito de se manifestar ou se incomodou com seus protestos. Agora, o partido faz uma verdadeira tempestade com outras pessoas que participam das manifestações e chega até a transmitir mensagens sutis para que a sua militância reaja contra as manifestações. O ator Sérgio Manberti chega ao ponto de conclamar os chamados badblocks, que são aqueles marginais que saem quebrando tudo, queimando tudo e soltando bombas durante as manifestações, para que eles saiam às ruas a fim de fazer terrorismo para intimidar os manifestantes de hoje. Lula chega ao ponto de ameaçar os manifestantes com o tal exército do Steadley, que é um grupo de chamados sem terras, na verdade são verdadeiros vagabundos, que eles vêm treinando há muito tempo para pegar em arma e disparar contra os que são contra o PT. O que Sérgio Manberti, Lula e outros líderes petistas fazem é um verdadeiro crime contra a nação e o povo não deve se intimidar diante dessas ameaças. Esta contradição histórica do PT é uma vergonha, é o suprassumo do ridículo e ele deveria ter vergonha de tentar cercear a população o direito de fazer aquilo que ele fez repetidas vezes no passado. Fica por aqui a última edição da semana do Jornal Radiofatos. O nosso muito obrigado por essa audiência massiva e estaremos de volta na segunda-feira. Aproveite bem o final de semana. Até mais. O horário do nosso encontro marcado com a informação é sempre o mesmo. Tenham todos um excelente final de semana e até mais. Você ouviu o Radiofatos com as principais notícias do dia. O Radiofatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. E aí E aí Música Legenda por Sônia Ruberti